Essa terceira e última fase, ela olha de cima todo o campo de golfe, clube de campo, a área de lazer. É uma vista bonita. Muito bonita. Toda a fase norte. Porque a segunda fase já foi tudo. Vendeu tudo. Sucesso absoluto. É isso. Chão e Privé estão falando pra você de hora certa. Hora certa de aproveitar um clima gostoso, qualidade de vida pra você e toda a sua família. Se você estava esperando uma grande oportunidade, essa é a oportunidade certa pra você fechar o negócio. Fica a 56 quilômetros da marginal entre Campo Limpo Polista e Atibaia, né, Kevin? Mais ou menos quanto tempo de viagem? Todas faltadas, são cerca de 40 minutos. 40 minutos. Na parte de lazer completo com o campo de golfe, que inclusive se você comprar na terceira fase, vai ter a vista. Você tem cavalos, tem trilhas, tem piscinas, quadras poliesportivas. Quer dizer, lazer completo. E um preço muito especial na terceira fase, lotes, a partir de 700 metros quadrados. O preço. O preço de lançamento, 27.900 reais. Queria te falar o seguinte, tá? Você pode dividir isso em três vezes, certo? Tô certo ou não? Certo. Mas lembrar que isso vai provavelmente terminar rápido e quem chegar primeiro vai escolher os melhores lotes e, obviamente, vai gozar de preços melhores. E, olha, queria dizer o seguinte também, tá? Desde o começo do Champ Privé, já valorizou mais de 300%. Então, você sabe que... Nesses dois anos. É um investimento que você vai estar fazendo não só para a sua família e para você, mas um investimento também futuro. Quem sabe, de repente, você pode morar, tranquilidade, hora certa de ir para o Champ Privé e fazer um bom negócio, tá? De segunda a segunda tem um plantão lá para você, o telefone quer ouvir? 7, 8, 4, 9, 3, 6, 3, 5. 7, 8, 4, 9, 3, 6, 3, 5. Se quiser construir também, eles fazem isso para você. Tem arquitetos que constroem só no Champ Privé. Não perde essa oportunidade, não. Liga agora.